E aí Então bora as docas do lorico Mapinha chucky build Vou ter que acostumar de novo que eu fiquei jogando um pouco o COD Perdi toda a noção do barco Tem nada a ver né Os controles é diferente né mano As docas do lorico Eu nem vi que nível que eu coloquei mano Vai assinar com o pessoal O que que tem aqui você não pode prosseguir nessa direção Vamos falar com a tio Sam Socorro mamãe galinha Raposa vermelha chamando mamãe galinha Responda Na escuta raposa vermelha As imagens que você recuperou do avião espião alvejado Exibem várias armas sendo transferidas para as docas de lorino Encontre o arsenal câmbio final Entendido Desligado É só isso? Raposa vermelha Obrigado Agora vou conversar com o tiozinho do churrasco Bom trabalho com os partidários A OSS ficou feliz Com isso e a Cecilia Soube que a operação Husky foi um sucesso para vocês Ouvi dizer que Eisenhower tem planos maiores Uma invasão por terra Ike tem sempre grandes planos Carl Parece que cutucamos o ninho de vespas Tudo anda agitado Ike Batista Que coisas É do seu informante? Dorfman? Não dessa vez Ike Batista Isso veio direto dos rapazes do reconhecimento aéreo Existe uma doca Ela está mais a frente Os alemães transportam algo Alguma ideia do que pode ser? A segurança é bem pesado então deve ser algo bem valioso É aí onde eu entro? É isso mesmo amigo Olha o olho de tiozinho brilhando lá Bagulhinho É Olha lá Olha lá Parece que os alemães estão em uma grande operação Husky quer dizer que temos bombardeiros na região Agora você vai entrar em ação? Mande um sinal aos nossos pilotos É treta, é treta A vizinhança está brigando Cadê ele? Não sei Olha o outro aqui Olhando o mar na escuridão profunda A água veio e bateu na sua bunda Olha aí O que o perturba? Um homem chamado Laterza O chefe do porto Amigo seu? Ele é o homem mais corrupto de todos, certo? Claro, pelo infeliz do Bonnie Não é seu amigo então? Ele é um traidor Já enviou muitos de nós para a morte Alguém deveria torná-lo um exemplo É verdade? É verdade Oh gente Dá a ocasião do grupo Falta um? E aí cachorro Vamos ver esse aqui Tá morrendo É verdade Ela é nossa líder Tem outras preocupações Sem ela Não somos nada Acho que ela duvida de si mesma Ela sumiu quando os homens de bom levaram seu pai Era um homem extraordinário Uma reputação incrível, eu entendo Ela é a sucessora perfeita para o pai Só não sabe disso Poxa, onde ela arrumou aquele amolador de faca ali, velho? Nunca acharam o corpo É duro para ela Não é só isso, Carl A OSS sabia que levaram o pai dela Mas não foi considerado vantagem estratégica Por isso não o ajudaram Em nada Morre logo, diabo Tem a mina ainda Tem a mina ainda Cadê? Tem a mina Tá amolando a faca ainda Passe falar H Amolando o bagulho Era do meu pai Era? Ele foi levado durante a madrugada Não tivemos Notícias Desde então Desculpe Passa a faca duas vezes a bicha já quebra A chama forte segue uma pequena faísca O meu pai foi a faísca Por isso seguiam ele Os partidários? Eu não sabia Ele foi meu pai e o líder deles É difícil substituí-lo Sim, é sim Mas eu só vou parar quando encontrar seu corpo E a esperança nos impulsiona Sente-se bem com a sua vitória no viaduto? Fiz o que pediu Agradeço, tenente Mas os partidários estão em dificuldades Sem munição, combustível, remédios Nossa senhora Temos que ter remédios Para tifo? Está assomando a laga Alguns já estão Mostrando sinais de grave infecção Será que é isso? Temos a informação de que os nazistas têm vacinas nas docas Se você conseguir encontrar Farei o possível Mas só que depois você vai ter que fazer um esquema com o cara né filha? Pelo amor de Deus Já chega? Fala com todo mundo já? Vamos começar? Já mano Podemos jogar já Uma hora já Vamos embora Quase meia hora já Divide Só troco um ideia com esse cara aí Você está sozinho aí? Cadê eu? Oatis Este lugar está infestado de guardas Melhor ficar nas sombras Para obter as informações que preciso Ó tem um coxinha ali já ó Deixa eu trocar munição para munição super sônica Aprendi com você ó Aí eu vou aqui ó Toma no cêbulo Poxa ficou na cadeira mesmo Hã? Olha lá O cara morreu O cara tomou e já ficou aqui ó Rapaz Que isso cachorro Já ficou por aqui mesmo Acho que peguei algo útil Ah o cara está me vendo Ai 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 Foge Eu vou pegar sentido judiapebo aqui Que lado cê vai pegar? Vou pegar um lado de Um lado de Tacuá com cê tuba Por aí Deixa eu marcar Um pessoal aqui rapidinho Nossa tem que marcar os caras né mano Tô com uma preguiça Vai boa eu vou marcar um cara Só que é um caminhão Até agora não vi ninguém Vem na moralzinha Nossa Olha o tanto de cara aqui no meio aqui ó Caminhão ó Muitos Malandro cachorro Deixa eu ir marcando aqui Deixa eu ir marcando aqui Hummm Tem gente hein Tem mano Falta o tanto Só que eu já vou bolar uma estratégia a mão Só vou atirar naquele carro ali ó Já vou matar uns dois ali então Já era cachorro Estamos de boa ainda Olha o outro salvando o cara Não vou deixar salvar não Não vai salvar não Pilantra Isso vai bola E ai Ander como é que estamos aí Calma No figo Parece que a máfia tem subtraído alguns itens das docas Hummm Muitas luzes Essa munição é da hora né Ander Ander Hello Oi 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 Vortei Ah Ah pensei que você tinha caído Olha o guardinha Você não é árbitro velho Pra ficar pitando É jogo de futebol agora cachorro Não é? É pitando ali virada bexiga ali mano Puxa um louco mano Puxa um louco mano Esplode esplode Enquanto Esplode O cara lá não Nossa ele já ta explodindo tudo já? Vai explodir? Calma na cabeça cachorro Ta 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 tranquilinho já Ta ficando só que tem um cara no meio aqui ó Tem que matar ele Você vai descer lá ou eu... Deixa eu explodir esse outro caminhão aqui O cara não tá funcionando No meio Ainda não tem uma moralzinha Eita bexiga Ele ta ali ainda mano Campeirando tipo eu Não dá nem pra ver Vamos ver se eu encontro mais Cabra Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele ta ali ó Ta moqueadinho aí correu Não esse aí é você Cadê? Tem um cara aí mano Cadê ele? Eu já encontrei o bicho aqui ó Ah tá Isso Isso Faça isso Faça isso Deixa eu ir por aqui ó Pegar umas munições É É mesmo Tô matando Os caras aqui Não tô Mais nada E depois fica assim Aí Já era É É E essa Essa munição Super Sônica Do Chaves É Difícil de encontrar É Tudo limpo Nada sujo Nada sujo Tudo limpo Vamos destruir aquela casa mata ali Que tá ali do outro lado Ou vamos Vamos porque Pra onde que a gente vai Tem que destruir logo mano Porque se a gente passar a casa mata Nossa Já escutei melhores hein Só que essa foi boa também cachorro Ó Tem um cara ali ó Vou atirar na bunda dele Pra ele não cagar mais Isso Toma Toma O cara já ficou meio assustado ali ó Cadê ele? Aí Toma Show de bola cachorro Tem mais alguém? Só a casa mata? Então eu vou matar a casa mata Porque ela Ela mata Isso aí Tem aqui pra cima Tem um Ah Eu tô tomando tiro Eu vacilei Eu fui Casamata Pô coitada Nossa Que anto Pronto Pronto Casamata destruida Estamos livres Tem um carrinho ali O que é? É um tanquezinho Eu vou entrar ali mano Você já entrou aqui? A mata destruiu o tanque? Ai socorro Tem um cara me vendo Com seus olhos Como é que faz isso aqui mano? Ah tá Ai diabo Pula aí Sangue no zóio Olha os cara aí mano Tem um cara aqui? Tem um cara aqui? Tem um cara aqui? Tem um cara aqui? Eu me assustei na hora que eu explodi o meu também velho Pensa no bagulho que eu me assustei mano Esse aqui não dá pra te sair Tá em construimento Nossa Constrimento Procrando Nemo? Procrando Nemo? É tipo isso Nossa O que que você fez aí? O carro explodiu do meu lado Eu aqui campeirando para atirar no caminhão velho O bagulho vai Alguém me obcerulhou Toma na cabeça Obcerulhou Tem que ser na moral para não fazer barulhos Tem que ser na moral para não fazer barulhos Tem que ser na moral para não fazer barulhos Tem que ser na moral para não fazer barulhos Não precisa de barulhos não pica-faca Irei caçar alguma coisa nesse item Irei caçar alguma coisa nesse item Mais nada por aqui Mas nada por aqui Cadê a A pedra Nossa velho Que burrice Fiz mal burrice Fiz mal burrice em mim Olha a Preda Opa Ele percebeu a Preda Opa Opa Eu não vou acertar a cabeça dele Nossa na cabeça Acertei Cadê o cara Olha ele lá em cima Vai descer mais é um idiota Vai tomar na bunda Matei Eu gosto de atirar no Guedes Solar O ouvinte O Ruben Trabalamar Que bosta O Vescer Olhou Irei subindo novo Comando Suba-lo Suba-lo Isso Subaru Irei destruí-lo. Isso, isso aqui é suave, mano. Chuta essa belice. Isso, cachorro. Só no abafador de som, só no tapa não. Agora eu posso trocar de munição. Tem abafador de som aqui, né, mano? Calma. Só abafando o som, ó. Um cabra aqui pra cima, que eu tô ligando. No figo. Aliás, no pulmão. No figo. Olha o outro correndo, vai atirar na bunda dele. Errei, Leo. Errei, Leo. Errei, Leo. É difícil, aí. Tome. Aqui é bom que tem abafador de som, mano. Que abafo de som. Nossa. Beleza aqui, ó. Um curioso ali. Demora pra carregar, mano. Ali. Isso. Olhando. Está chamando muito... Chamamos a atenção. Não acreditava que veio aqui. Está com uma granada. Tiro no strombo. Qual é a próxima missão? A gente pode, então... Nossa, tem missão pra caralho. Tem cara dele. Aqui, ó. Vamos fazer essa aqui, ó. O cara subindo. Beleza. Dei descer. Opa. Tem um sniper, não tem? Olha a impressão minha. Isso é tudo. Tem um barulhinho, ó. Fez um... Um barulho meio que tipo sniper. Aquele skill becero é LLL. Está vindo ali, ó. Está vindo ali, ó. Errei. Errei de novo. Acertei. Usou sangue pra matar do meio. Você vai, rapaz. Ai. Três ali, velho. Tome no... Saco. Tome no intestino. Estou tomando tiro. Toma. Errei. Toma. Cachorro. Errei recarregado mesmo. Maneciou nesse. Boa. Vamos pro lado direito, né? Então. Seguir aquele ponto de interrogação lá, ó. Isso. Deixa eu ver se aqui dentro tem alguma coisa. Não tem não. Será que tem que subir aqui? Acho que tem que subir. Ó, já tem um guarda. Eu acho que é sniper. Tá? O sniper deve estar aqui em cima, ó. Tem o bisteiro olhando. Acho que peguei tudo o que pôde. Isso é tudo. Isso é tudo. Pessoal. PPP. PPP. Deixa eu subir aí. Irei entrar aqui dentro e fazer um estrago com a minha pistola. Cadê minha pistola? Com a minha pistola? Com a minha pistola. Não tem nada aqui. Tudo bem? Toma. Não volte mais aqui. Uma cartinha. Sanguinho Ué, aqui não tem nada? Tem nada Olha aquele monte de cabra que tinha aqui Como é que Como é que passa por aqui? Ah, meu Deus Eu tô os arolhos do pé mesmo Não, não Ah tá, por aqui Isso Então, aqueles caras Tinha bastante, mas acho que a gente matou Este deve ser o escritório do chefe Do porto Vou chegar na moralzinha sem fazer Barão Quebrando foi Pode ser útil Peguei, andei mais uma Mais um Berengue Night pra nós Opa, Sniper Você escutou O barulho com os olhos? Opa Por que que tá vermelho? Oxente, velho Não entendi foi nada Cadê esse Sniper, rapaz? Esse Sniper é safado Você avistou ele, Ander? Não, ainda Tô procurando O bicho é tenebroso Cadê? Fala, kamikaze Boa noite aí Boa noite não Boa noite, menina Tá gravando aí? Tá atrapalhando aí? Tô Tô gravando aqui Fazendo uma gravação barota Cadê esse cara? Tá belisca, velho Você tá... É que esse jogo não dá pra jogar de... De três, né? Olha lá, olha lá o cara Você que colocou ele lá, né? Quem? Não dá Ah, velho Pra vir lá Ah, não Tá, tá, tá Deu Tá longe, velho Ah, cheio Ah, meu, tira Ah, boa Boa, boa Paranilha Nossa, velho Nossa, velho Nossa, eu tava vendo a última gameplay lá da gringa Lá, show de bola Mandei várias minhas passadas Mandei várias minhas passadas É o cara que... Metendo louco esse kamikaz aí Ah, então você tá entendendo tudo E aí a mina metendo louco Ai, que não sei o quê Que não sei o quê Isso aí é louco Sim 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 Agora que eu ia lá Deve ter trocou patibilidade Pra eu comprar aqui pra nós Fazer umas par aí Aí ele plantou o dia vai migrar Vai ficar da hora Eita finisca Cacete, mano Cadê esse snap? Tá só... O cara tá buqueado, meu Ah, já vi Já o bisseiro Eu bisseiro olhei Ai, vou tomar tiro Vou tomar tiro Já vi, já vi ele Tome Fechei no leve difícil Nossa, no coração, velho A mais de 72 metros de altura Tá vindo um monte de cara agora Deve ser na peça O chefe do porto Foi ele que me ajudisse para matar O que é que tá me vendo com os olhos? Cadê o velho? Tá vindo em cima, meu Ai, que susto Nossa, mano Destruiu os figos dele Destino Toma na cabeça Miserento Quer matar eu? Você vai matar eu na cadeia Aqui não Não, não vai embora Corre não Toma Ai, ai tem outro E no sangue No figo Olha lá O curioso, ó Vai o curioso Não rir Fica quietinho Porque tem mais curioso A caçarola Rapaz Tem mais outro, rapaz Não rir Toma Um strombo go Ai, recarrega Isso, cachorro Isso é tudo Não, esse trombago Tá vindo Tá vindo aí, ó Cara curioso, bicho, ó Tanto joguinho Pro cara jogar Ele vem curiar Toma na bunda, rapaz Pra não cagar mais Eu quero ver Isso aí, bosta O bicho andando Eu nem mirei, cachorro Foi bem Foi bem no Gabs, mano Já veio aquele Uno lá Ou que é Mikasa Eu acho que seria da hora Grau as gameplay Daquele bagulho lá Eu já joguei, mano É jogo de cartinha De, tipo, baralho, né É Eu não gosto, velho Esse tipo de jogo, mano Tava jogando É igual você Tava jogando Aquele Gens of War Você não O Gens? Ah, aquele lá eu curto Aquele lá é Meio que de Cara, mas é Não sei Eu, na verdade Eu aprendi a jogar ele, mano Mas é divertido Pra caralho, mano Se você ver Tipo, tem uns Uns youtubers aí Que faz umas gameplays Sei lá Acho que sai uns bagulho Que come Tava 19 19 pila, velho Nossa, bem no Bem na bola esquerda Do cara Mano, eu vou sair Eu não vou me perder Essa recompensa Vocêzinho Falou Abraço aí Que é em casa Firmeza Outra hora Nós marca uma jogatina Aí, ô James Brown É nóis Deixa eu subir aqui Que eu vou apagar Isso aqui Vou apagar Essa lanterna Olha, mais um Mais um, Ander Vai, diabo Apaga essa belisca Chuta Um a menos Sai Chuta que é macumba Um a menos, Ander Cadê? Temos que ir pra onde agora? A gente vai nas armas já? Já que estamos aqui Vamos, né? É Nossa, você está cercado aí, velho Cuidado Você morrer Vai dar merda Melhor você voltar, velho Volta e vamos pra outra missão Senão você vai cair Aí eu não vou conseguir te salvar, mano Volta, volta, volta Eita, bixiga Derrubou os três Calma, eu estou carregando Corre, corre Corre daí Que tem cara indo atrás de você, mano Aí Olha lá Vamos destruir aquelas Não há mais nada pra encontrar Deixa eu pegar a munição aqui Que está acabando já Eu estou indo pra lá Eu vou ir na moralzinha Tipo, sem fazer barulho nenhum Aí, olha Mais uma cartinha Tipo, carteira Munição super sônica Olha, tem um tiozinho já curioso ali, olha Toma Nossa, sim Olha, vem no cérebro Cadê tem mais? Olha o outro curioso Não morra Não morra Eu vou na moralzinha Eu vou matar o outro Vai Me desmascarar o outro Só que eu matei Foi tudo Só mais um Acabou a gasolina Olha a respiração do cara Tô chegando Tô chegando Tô chegando na coab Aqui Consegui atirar ali Já que me descobriram Vou tirar essa munição Colocar outra Coloca o direto Coloca o objetivo Aqui Olha o cara ali Mirando no lugar Não dá vontade Calma Chupa, crocodilo Aí, Ander A arma aqui Já vou destruir Carregar a bichinha Achar uns berenguenaises Tá beleza Até eu me assustei Até eu me assustei Eu já tive três danças Sei lá o que Beleza O biceiro olhou Eu tô certo O que eu tô fazendo Acho que já era aqui Acabou Vamos pra próxima Você tá perto Da próxima missão Tô colando aí Tô perto Não morra Pelo amor de Deus Tô chegando Tem três aqui Tem mesmo Você tacou uma pedra, né? Não Vou atacar agora Não dá nem A pedra que eu quero Tacar na cabeça Ander Rapaz Rapaz do céu Tem cabo aqui Rapaz Não é pouco não Eles não querem Eles não querem Cercados, Ander Socorro Socorro Eu vou voltar Tá vindo tudo aqui Ai, socorro Tô tomando tiro no Gabs Vem aqui me ajudar Tô cercadão mesmo Cadê tu? Cadê tu? Os caras Mano, os caras Tão vindo de monte Você mandou Não é pouquinho não Ai, ai, ai Aqui o tanto, mano Mentira Azedou, velho Azedou mesmo Tá vindo de monte Tá vindo de monte Tem que matar tudo Tem que matar tudo Vou morrer Sabia, velho Puta, mano E eu chamei você ainda Várias vezes, mano Eu tô meio cercado Também, tô indo Vai dar pra ser daqui Não dá pra chegar, mano Ah, velho Tá muito longe Cadê você? Puta, vai dar nada Já era Pelo menos continua daqui, né Eu acho Tem o cara ali ainda Não vai dar não, mano Tu tá lá em cima Não vai dar não, mano Chamei, chamei você ainda Mano Pá, velho Chamei pra caraca, velho Que eu percebi Que eu ia ficar cercado, mano Vamos reiniciar Do ponto de verificação Boa, esta Não, mano Tá desmascadado Aí, de novo daqui, ó Já vim pra cá, mano Nossa, tá cheio de cara, mano Que tamanho, velho Aparece Tem que tentar Nossa, acho que... Não, 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 não Tô indo aí, já De sniper Nossa, mano Agilei ele Pronto Só que tava lotado onde eu fui ali, mano Acho que peguei algo útil Bora Ah, tem um tanque aqui Não acredito Tem um tanque aqui, mano Olha ali E aí, destruiu o motor Mas não deu Mas não deu Vou tentar destruir ele Ah, disse que ele é o meu homem Ele não recebe Aí Agora eu corto Isso Prontinho Agora tá vindo os caras atrás dele Ai, cara Muito longe Ah, acho que sim Ah, sem chance Longe demais Ixi Já me cercou, mano Já era, já era Tem que voltar pra trás Correndo, mano Senão a gente não vai conseguir Passar, não Tomando tiro Virar da porra aqui, mano Você tá ali, mano Você vai conseguir chegar Mas aí é loucura demais Fazer isso Que eu tô fazendo Cura, hein, mano Isso me deu uma loucura Aqui, malandro Vou acabar morrendo Aqui Olha, pra onde eu vou Tem cara atirando Toma, que graça Toma E da mãe Tem mais um Ah, que brinquedo Isso aqui, mano Ah, não Tem mais Marro de brinquedo, porra Toma, tá churro Isso será muito útil Cadê a missão, eu acho que é a missão Tô aqui perto Tem um atrás Tem um cara aí, ó Nossa, tá jogando muito Calfdude O último bagulho Tem mais dois Indo aí Tá no globo Vou subir que eu tô morrendo Caraca, que brinquedo Cadê o bagulho da nesta 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 Mais dois Deu Mais dois Caraca, mano Merda Morreu Vai ver Pra ver se chove O bagulho da nesta Tá quase Chegando Isso é engraçado, mãe Atrás Foi quase Que eu tomo preju Não Tem que pular lá de cima, mano Granada Quase Qual é a missão aqui, o que é que tem que fazer? Caraca mano Cheio de cara malandro Tá vindo mais um ai Bicho tá vindo Ah lá em cima já vi Vamos lá Vendo com o mal do coração Tem outra ai Tem outra, tem um sniper no meio dele Meu obceiro olhou Que que tem que pegar aqui, era o que Qual é a missão aqui Deixa eu ver aqui em cima É mais um Ai caramba Mas eu caio Acho que peguei tudo o que pude O cara tá vindo ali ó Rorte Nossa, deu até dó Do bicho agora Tinha olhando pra cima pra você Peguei ele E ai, não achou não? Não, vamos pesquisar direitinho Mais nada por aqui Aqui ó O tanque você já destruiu Destruí Tem um cara aqui Cadê? Cadê o curioso? Prontinho Isso será muito útil No Gabs Se quer uma carta Fui seco Beleza aqui Então vamos pro próximo Nossa tem bastante ainda hein mano E outra Tem que deixar aquela estrela por último né? Isso Ih esquecemos de ter que voltar mano Esquecemos de um bagulho lá Eu esqueci Puta quase que eu caio Nossa Um pouco Destruí aquele bagulho amarelo lá Deixa eu ver se aqui Cadê a escada Tô lá Tô lá tentar pegar aquele lá Tô indo lá Você destruiu Aquele tanque lá Destruiu né? Tanque? Que tanque? Eu tinha matado só os caras Não Aí tinha um tanque Não deixa eu fazer isso Bom ele tá Não Ele tá aqui Eu já vou destruir Vou destruir ele aqui Achei já Certo Ah era Era isso que era pra fazer Essa era a missão Destruir o tanque Objetivo Falta outro hein Né? Falta mais um aí ó Bom Tem um cara aqui Tem um cara aqui velho Cadê ele? Não vou deixar ele vivo Chega na peixeira já Toma cachorro Isso Pronto Agora sim Não podemos prosseguir Vamos para o próximo Bem perto de você Já Aqui é da hora A gente vai matar Uma pá de cara Aqui ó Só com o barulho Do bagulho O barco Dá um tiro no barco Minha mão da alzinha Matei o tanque Boa Como é que eu vou acertar Aquele barco velho Mano Aquele barco é treta Olha mano Tem que fazer A curva da bala Sentido de a peba Do norte Mano O cara se esconde O cara sacou Que eu tava mirando nele Tem um cara que tá tão escondido Toma Quantos metros? Tuzentos e onze metros Mano Ganhei até uma conquista Aí mantém a distância Distância total de cem quilômetros Não Os caras tão subindo Sou obrigado Por botar a pistola Não Deixa a sniper Toma Toma O louco Morre Desgrama Olha que da hora Exploda Exploda O cara parou o barco Bem na minha frente Ele não fez isso Aí sim Bem parou E começou Assim Deita Deita Jovem Peguei na corrida Nossa Bem no limãozinho Aí sim Sobe cachorro Tô ligado que você tá aqui Toma Só pra cair o cabelo Agora bora pra lá Nossa que susto Destruiu uma Estalta Isso Ó eu tô esquecendo Que tava Estalta Encontrei Acho que as três Dessa tela Ou foi as três Ou as duas Essa é sinistra Eu tô chegando aqui na missão 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 Achou? Não achei Tem uma pá de cara aqui Mano Tá aqui perto Eu não vou Eu não vou Eu vou na viadinha Isso Caraca Socorro 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 Isso Já te vi Ah Matou três aqui Mano Eu vou na loucura Eu vou na loucura Eu vou na loucura Ah Isso Meu botão até travou Quase que dá merda Isso é tudo O Y até travou Aqui Aí boa Tem que achar a missão Aqui né Tá aqui Aqui dentro Isso Peguei Achei Aqui dentro Na mosca Um sistema de orientação Beleza Show de bola Opa Já tá vindo correndo ali Que nem um papá lego Só descer Qual é a próxima? A próxima Ixi Tá lá do outro lado né Tem que dar a volta Tem que entrar pelo outro lado Porque essa da estrela Eu acho que é a última né Da estrela aí ó Então vamos fazer a da estrela não Tô preso Não consigo Tô aqui Sair Desmascarado Tira da masca Opa Destruiu o outro Tem que Sim Eu destruí um Então é só seguir reto Esse caminho Pra gente chegar lá Do outro lado né Vambora Olha Tinha uma cartinha Acho que peguei Como você está Estou comendo bem É perigoso Ouvimos relatos de lutadores Resistência preocupados Beleza Vambora Tá certo Devagar 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 Isso aí Olha o tanto de coisas Que tem aqui Para fazermos Sniper Eu vou na loucura Tomei tiro Tomei tiro Tomei outro tiro Tô tomando tiro Ai Opa Foi Avistado O negócio aqui Tá Frenético Tomei no figo 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 Os caras estão todos aqui em cima Nossa Olha quem está atirando Meu Cara pra caraca Tomei Tomei no figo Tomei no figo Tomei no figo Tomei no figo Rapaz Tem cara aqui Bichão Pode vir aqui Tomei no figo 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 Eu fiz um... Você viu, carinho, o vídeo que eu fiz? Impossível de ter quatro, mano. Nossa, de uma vez só? Não. Seguido, né? Nossa, com um tiro só? De pistola. Um tiro. Ah, tá. Eu não vi, não. Caramba, tô tomando tiro. Eu vou passar aqui no meio. Se eu explodir é porque eu estou explodindo. Tô louco. Nossa, tem uns tank aqui, mano. Será que é aqui em cima? Ander, é essa estrela que a gente tem que... Ah, tem mais uma aqui. Tem uma estrela aqui pra fazer. Vou subir a escada. Vou subir e já vou fazer esse... Ah, não posso fazer a do... ali de cima. Qual que é? Nessa aqui não, né? Não. Que eu tô não, né? Não. Aqui tá o... Também que tô achando onde que é o bagulho. KC, KC deve ser aqui dentro. No mesmo lugar. Ah, é. Tem uma estatua por aí. Missão super. Não tô conseguindo achar a missão em cima dela e não sei o que é pra fazer. Tá vendo que eu tô em cima dela? Não sei, tem que subir aí. Vamos ver. Enquanto isso, eu vou lá fazendo aquela outra lá. Ah, entendi. Vamos achar essa ainda. Vou fazer essa aqui. Em cima do telhado pra destruir aquele... Não tenho dúvida. Aquelas são as vacinas contra ativo. E agora são três. Ah, tá. Entendi. Boa. Bom, só falta mais uma... Mais aquela lá e mais uma depois. Não há mais nada, parem. Beleza. Bora. No sentido de ir a peba aqui já, ó. Isso, quase morre. Bora. Tem um tanque aqui. Tem um cara aqui, velho. Ah, tá. Esse aqui eu lembro. Meu Deus do céu. Vem no globo. O que será que ele esconde lá? Uma cheiva. Mais nada aqui. Preciso descobrir para onde vai o carregamento. É o que eu estava procurando. O documento diz que a carga está sendo enviada para Alagra. E a máfia tem roubado das docas. Você está perto da última vez. Você está perto da última vez. É o que eu estou procurando. O que eu estou procurando? O que eu estou procurando? Tem que destruir esse... Esse negócio aqui. Nossa, é um secundário. Está bem chico. O cara até pulou, mano. O cara ali. Vou matá-lo e vamos para a felicidade. Capivariano. Beleza. A última agora. Você fez a missão? A última que tinha para fazer aí? Fez, né? Ainda não. Vou... Estou indo aqui destruir. Cadê ele? Não é onde? As armas, não é? Não é a última? A última. Nossa, o cara tomou tiro. Eu de frente para ele. Não, não. Onde? 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 Eu voltei. Umas peças, beleza mesmo. Estou chegando lá, hein? Vou colocar uma bolsinha aqui. Corre. Corre José. Bom. Já furou os dois. Caraca. Tem uma estátua por aqui que eu estou ligado. Essa. Qual que está mais perto? Essa aí. Tem um tanque que eu ainda vou destruir o tanque. Só de raiva. Nossa. Beleza. Não, cadê, mano? Eu estou errando vários tiros nos caras ainda. Cadê o outro que tava aqui? Calma, vem no intestino Nossa, essa nem eu vi Acabou o Cander, consegui ir aqui Só um azar? Não, pô Chegue a um rádio E esse daí, chegue a outro rádio É o mesmo Deixa eu ver se tem alguma coisa que pegar Caraca, mano Camperamos mais que pinto no lixo Bora lá então Acabou-se Beleza, essa aqui foi Massa Raposa vermelha para ciclone do Texas Ficou escuro Morre, você morreu Raposa vermelha para O cara em cima das paredras, mano Cadê você ali? Não, não sai foda Que legal Se o boneco não era pra estar junto? É, não era não Os dois tão pirando nas pedras Seria legal, né? Seria bom, né? Mas fazer o que, né? Raposa vermelha A melhor A melhor Briga Nastreger A melhor